Aviso de spoiler, se vocês estão hypados para saber quem são os futuros personagens, nesse vídeo eu vou apresentar para vocês o que vazou hoje de informações sobre os próximos personagens. Alguns vazaram os elementos, vazaram quem são os personagens da 1.2, e alguns futuros personagens ainda não sabendo se vai chegar na 1.2, ou 1.3, 1.4, 1.5, enfim. Então eu vou mostrar aqui a imagem, que normalmente eu não costumo colocar imagens aqui de spoilers, mas eu estou vendo e ficando aí que vários criadores de conteúdo estão postando, então vamos ver se não dá zica aqui no canal, né? Mas eu espero que não. Então sejam todos bem-vindos ao nosso canal do Nenji, o Wiffering Waves. Então, segundo vídeo de hoje, o vídeo anterior, eu comentei um pouquinho sobre o lançamento do ZZZ, e o que eu achei ao jogar ZZZ e o Wiffering Waves. Quem quiser, é o vídeo anterior, eu vou deixar nos cargos, porque agora a gente vai lá naquela aba que a gente gosta muito, né? De invocação, e tem os personagens da 1.2, que eu já estou bem hypado. Um já apareceu no modo história e o outro vai ser inédito, né? E aquela teoria que eu falei também sobre, ah, teremos luva e revólver, né? Pistola aí a partir da 1.2 como uma arma 5 estrelas, isso aí também dá mais valor, porque a gente só vai ficar, no caso, sem luvas 5 estrelas inédito, limitado, né? Porque vai repetir mais uma espada e vai repetir novamente, vai ser inédito uma pistola. Então, conhecendo aqui os personagens, tá ok? De acordo com os leakers, não dá pra saber se realmente é uma informação correta ou não, temos que esperar aí um anúncio oficial. Teremos aí o Shangli-Yao, eu não sei se ele já apareceu aí no modo história, tá? Ele vai trazer aí como arma principal uma pistola, e não temos ainda informações do elemento dele. Na verdade, a gente não tem nem informações se ele vai ser também um 5 estrelas, ok? A gente só sabe que ele, de acordo com os leakers, vai chegar aí na 1.2. Reforço também, aproveitando que a gente tá falando de leakers, que em breve, a qualquer momento, né, eles vão revelar quem são os personagens da 1.2. Caso algum desses personagens bate, né, com os futuros ban da 1.2, a gente pode deduzir que algumas informações aqui de futuros personagens possam ficar real, tá ok? Lembrando que, por ser o personagem que vai demorar a lançar, pode haver alterações no kit, no elemento e por aí vai. Tá ok? Então, um outro personagem aqui, que eles não têm ainda a imagem, né, mas eu acredito que seja pela imagem, que lembra muito o Prota. Não sei se é o Prota, mas tá lembrando o Prota. Então, temos o Prota Electro, eu trouxe aí anteriormente pra vocês, que a gente teria aí, foi vazado a informação que a gente teria, o Prota Electro, e alguns jogadores até comentaram que estaria cedo demais pra termos um novo elemento do Prota, até eu acho, pra falar a verdade, né, mas é porque a gente fica com aquela expectativa da Royal Vest, que vai demorar um tempão. Lá no Rockstar Wheel demorou mais de um ano, né, foi um ano e duas atualizações depois que lançou. Mas, assim, eles tão querendo hypar a galera, tão querendo trazer conteúdo, tão querendo ganhar muito dinheiro, então eles já vão antecipar, não é um sacrifício, assim, pra eles também, que eles sabem que o maior hype do game é no lançamento. Então, temos informação que teremos aí o Prota também. Não sabemos se ele vai chegar a 1.2 ou não. Mano, a imagem aqui que eles colocaram um Zezze, eu não sei porque eles colocaram um Zezze, mas é a mesma imagem da Prota feminina. E estão dizendo que é a 1.2, e por isso eu fico imaginando que possa ser também o Prota na 1.2. Mas isso, vamos aguardar. Uma informação que a gente já tem aqui de imagem da personagem, tem bastante informação sobre o que ela vai usar também, que ela tem grande chance de chegar aí na 1.2 devido às informações, é a Shun ou Tsubaki. Não sei como que eu pronunciei aí o nome dela, se o nome dela é separado. Mas, enfim, ela é uma personagem que já tem a informação que ela será 5 estrelas, tá ok, e ela vai usar a espada do elemento Havok. Então, por ela já ter bastante informações do design dela, eu gostei também, né, tá bem interessante aí com esse lacinho aí também, mais dark, aquela gotiquinha básica, achei bacana. Um outro personagem aqui que já apareceu no modo história do Dian, é o Gishulin, né, ele vai, já temos informação aqui que ele vai utilizar uma espada longa, espada grande, não sei como é que fica em inglês, acho que é espada grande, né. E no caso, ainda não tem informações sobre a quantidade de estrelas dele, mas eu acho que ele deva ser um personagem de 5 estrelas por já ter dado aquele hype no modo história do Dian também. Outro personagem que a galera hype bastante é o Scar, né, o Scar a gente não tem informações sobre estrelas dele, eu até mandei a Carl, embora o Scar ele é um boss, mas nada impede deles lançarem o Scar, porque provavelmente vai ser um banner que vai vender muito, muitos jogadores gostaram bastante aí do Scar, e a gente já tem informação do elemento fusão, né. Por enquanto é isso, o arma a gente não tem ainda a informação dele também, tá certo. Uma outra integrante aqui é a Jatante, só tem a revelação da imagem dela e nada demais, né. É isso daí, a imagem tá bem mal acabado, bem imagem conceitual, do que eles ainda vão polir a personagem. Então vai ser uma paleta de cores mais branca, vermelha, com uma parte ali de flores meio laranjada também, mas predominantemente branco, depois vermelho e depois partes aí em laranja. Então dá pra sacar aí essa paleta de cores. Já deixo aí também aquelas teorias pra vocês. O que vocês podem esperar dessa personagem nesse visual aí também. Outro personagem aqui também que é inédito, temos apenas a imagem conceitual, né, porque quando eles ficam com o braço aberto assim, é a imagem conceitual, né, que eles vão polir o personagem ainda, que é o Cost Guard. O nome dele é um pouquinho estranho, pela paleta de cores dele a gente fica criando aquela expectativa que possa ser gelo, mas lembrando que nem sempre paleta de cores reflete o elemento do personagem, vulgo a própria Yan-Yan, né, que é azul e preta e ela é elemento verde, mas ele tem uma vibe aí a la gelo, porque a gente também precisa de algum personagem de gelo também limitado, né. Outro personagem que é bastante hypado aí pelos jogadores é a Flor of the... Nossa, eu não sei como pronuncio o nome dela. Ela vai usar aqui esse nome, se não me engano é a mesma arma da Eileen, né, retificador, acho que deve ser retificador aqui, que eu joguei em espanhol, né, então algumas coisas em inglês eu fico boiando. E ela vai ser do elemento Havok também, então muitos jogadores estão hypados com ela, ela que fez, se não me engano, invocação de monstros e tal, do final aí da 1.0, muito show aqui também. E uma outra personagem misteriosa, só temos a arte conceitual dela também, é a Xin Xin. Ela é uma personagem aí mais dark, com uma paleta mais predominante preta, com o restante um pouquinho mais branca e marronzado, né, então é uma paleta de cores que me chama a atenção também, já que eu gosto mais de cores frias também, mas essa aí é a última imagem de informações que a gente tem vazado, né, lembrando, pra gente ter mais credibilidade nesses vazamentos, é melhor a gente aguardar quando eles anunciarem, né, no Dream Market, a galera da 1.2. Se aparecer esse Xing Liao aí, ó, que ele pode ser talvez um personagem de 4 estrelas, não sei, ou realmente ele pode ser um personagem de 5 estrelas, a gente pode dar mais credibilidade em todos esses vazamentos. A única personagem que eu achei estranho não aparecer nenhuma informação, porque até mesmo aqui é uma imagem, talvez, né, é a Carmélia, né, aquela moça lá, que tem aquela cena mó sensual com eles lá em cima da montanha, um em cima do outro, mas, enfim, a Carmélia não apareceu aqui, então a gente não pôde descobrir ou talvez o elemento dela, ou talvez a arma que ela poderia utilizar também. Inclusive, quem quiser dar aquela moral para o canal também, não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, com a sua inscrição, se quiser participar do grupo também, zap, link na descrição e compartilhar também com seus grupos, isso ajuda demais aí a alavancar mais jogadores para conhecerem mais o conteúdo aqui também. Outro detalhe, se você quiser ajudar o canal, se você comprar na Amazon, qualquer produto indicado pelo meu link, então você vai comprar como coisa na Amazon, entre aí no canal, clica no meu link no primeiro parágrafo que a Amazon vai passar uma comissãozinha aqui para nós, beleza? Isso aí ajuda bastante, ao invés de você entrar no seu aplicativo ou ir aí no Google, tá ok? É a mesma compra que você vai fazer, só que a Amazon não vai ficar com 100% da comissão que ela vai dar uma moral aqui pela divulgação. Para hypar vocês ou não, desses aqui, qual que chama mais a sua atenção, né, dos que já foram revelados no game, né, o Ginchulin, o Scar e a Florlova, ou desses aqui que temos mais imagens conceituais, embora temos imagens mais bonitas, né, do Xing Liao e da Shun Tsubaki, que possivelmente, eles podem vir mais para frente, porque aqui eles já não estão com imagem conceitual, já está com imagem de ícone, né, de personagem, então parece que eles estão mais avançados, e o Jatang, Cost Guard e Xixin, esses aí, por estar ainda na imagem conceitual, deve demorar um bom tempo para lançar eles aí, talvez lá para 1.4, 1.5, 1.6, e não sabemos se o Prota também, ele vai ocupar um lugar de algum 4 estrelas, eu espero que eles lancem 4 estrelas também, né, porque eu gosto de personagens de 4 estrelas, mesmo que eles sejam flopados, mas eu gosto de tentar jogar no modo hard com algum 4 estrelas, que é bem divertido no endgame, mas é isso, vou ficando por aqui, agora eu só quero ler os seus comentários sobre o hype aqui, dessas spoilers que eu trouxe aqui para vocês, e a gente se vê no próximo vídeo, valeu e fui!